Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez eu trago pra vocês galera o jogo Debs, o tal Accuracy Battle Simulator, certo? Bora jogar? Galera, esse jogo ele é um jogo que tava em early access, tá? Eu nunca joguei, na verdade eu tava jogando a introdução, né? Eu nunca joguei, mas eu joguei isso aqui um pouquinho em live, tava jogando a introdução pra gente aprender a jogar, agora eu vou direto pro Adventure, porque a introdução eu vi que basicamente é um jogo onde você tem que estrategicamente escolher quais unidades colocar em campo de batalha, tá ligado? É basicamente isso, vamos lá, vamos pra tribo, vamos ver qual é? Bom, como eu falei, a gente tem aqui um monte de soldadinho, ó, e a gente vai ter que destruir eles, e a gente vai colocar arqueiros, dá bastante deles, vamos ver, vamos ver, vamos testar primeiro, esse cara aqui dá muito, mano, muito, vamos ver, vamos ver o pau fechando, vai, eita pai de abora, ah, os caras já caíram das árvores, ah, eles começam caindo das árvores, olha lá, olha lá, olha lá, o pau fechando, olha lá, o pau fechando, eita, ah, eu pensei que eles iam ficar em cima da árvore, Ah, esse cara tá tranquilo, olha lá, olha lá, olha lá, essa torcida uniformizada, velho, vixi, mano, cada porradão, e os bichos não erram não, galera, olha lá, eita piga, já matei? Galera que já jogou esse jogo aí, deixa nos comentários aí, a gente pode fazer alguns desafios que vocês propuserem, tá ligado? Ah, passa tudo com tal bicho, passa tudo com tal bicho, a gente pode fazer isso aí, vamos aqui, eu quero pegar a catapulta, vou colocar a catapulta aqui, certo? Colocar dois arqueiros atrás dela, três arqueiros, e o resto, vou colocar essa mina aqui, ó, a mina aqui é sinistra, vamos lá, olha lá, a catapulta vai jogar a pedra, já vai, já vai dar aquela aniquilada já, E essas mina da foice, elas são muito fortes, velho, ó lá, ó lá, ó lá, meu Deus, falei, falei, as mina da foice, elas dão uma foicada, velho, pega três, quatro, olha isso, A mina da foice é muito louca, velho, a mina da foice é a mais forte, cara, não tem dúvidas Bom, ó, vou de catapulta, de novo, certo? Vou de catapulta, vou botar a catapulta bem aqui, pra dar aquela estrignada, certo? E agora eu vou colocar uns caras de magia, mano, os caras da magia, esses caras aqui, ó, os priest, esses caras aqui são muito bolados, certo? E... tá, a gente não vai conseguir chegar nos caras, então vamos colocar os arqueiros, atrás aqui da catapulta Tá tranquilo, bora, bora, partiu, bora que deu, a catapulta é muito forte, cara Ó lá, ó lá Ó, que da hora, que da hora, que da hora Nossa, esse montinho, um montinho, um montinho Tijolinho Eita, pegou bem na minha cara, mano Nossa, que cataputa burra, velho Meu Deus, ela caiu ali no buraco, velho Mas tá bom, ela continua funcionando ainda, velho Os caras que dão poção, eles são muito bons, galera Eles envenenam os bonecos, os bonecos começam a andar pro lado contrário, olha lá Olha isso aí, olha isso aí Olha como esse cara morreu Nossa, que tapão que ele deu na bunda do cara Olha lá, olha lá Esse cara tem esse feno ao redor deles que defende Nossa, what the fuck Tem uma cobra ali, mano, vocês viram? Que diabo foi essa cobra aí, de onde que saiu isso, velho? Oxê, cadê nossos inimigos? Bom, não sei, vou botar bone mage, que é a minha classe preferida Agora, empurradão, empurradão Tome Olha isso, olha pra isso Agora é o pedregulho, o pedregulho é boa Vamos com o mage Não, vamos com o pedregulho Dois pedregulhos aqui Dois aqui E vamos com o mage aqui, ó Linha de frente com o mage Tá? Vai colocar uns spears por trás Belezinha E esses protectors aqui na frente Nossa, sobrou ainda Vou colocar uns cuia aqui também E bora! Isso aqui eu vou destruir Olha lá, olha lá Nossa senhora, velho Esses caras aqui que tem essa cabeça de servo? 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 Eles dão uma magia no chão, galera De espinho, velho E ela estriguina muito, cara É uma daninha área Bate... O que que tá acontecendo? Olha lá O Cleber Lee já vai vir Já vai vir Já vai vir Você ainda tá abordoado em geral Olha o Cleber Lee vindo ali Cleber Lee Vai bater em geral Ixi, 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 ixi Ixi Eita Que que foi isso? Quem foi que criou essa fase? Quem foi? Um tanto que criou essa fase O Cleber Lee vai dar uma paulada Dele, dele, dele Dale Dale Ué Ué What the fuck? Vamos tentar Olha lá, olha lá Carrinho de mão Carrinho de mão Nossa Nossa, eu não vi Que esses caras do outro lado Era isso Olha os passarinhos Os passarinhos dos corvos Xita Faca, mano Os passarinhos dos corvos, mano O passarinho dos corvos é muito louco Joga pedra, joga pedra Ixi Joga pedra Sobrou, sobrou um corvo Corvinho Manda o corvo Nossa, o corvo tá mordendo eles, cara Manda o corvo Manda o corvo Manda o corvo Vai Vai, mano Você tem mais dois passarinhos mortos aí, mano Aí, pô Manda os passarinhos Antes que eles jogam o chão Aí, meu Nossa Que golpe nervoso dos passarinhos, velho Vamos lá Ó Minotauro é 1500 Minotauro também Vamos lá Multi-minotauro O pau vai fechar Olha lá Minotauro dá chifrada, velho Mas ele cai no chão E os caras grudam Olha pra isso Minotauro saindo no braço com os caras, velho Eita, pega, eita, pega Nossa, o minotauro tá saindo na mão com os caras, velho O minotauro, mano O minotauro deve ser, mano Eita, pega Olha lá Nossa, o minotauro morreu, velho Sai na mão com os caras, velho Nossa, eu vou botar Minotauro é muito caro agora Vamos testar Vamos testar Ó, coisa de gelo Eita, pega Nossa Os caras congelam, velho Alguém tem que matar, né Não adianta congelar Já que eles morrem também, congelado Hum, escudo, né Atira, velho Atira você Atira, 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 atira Ah, não Quatro contra um Já era Ah Tá, vamos dar um clear aqui Vamos testar Berserker Vamos botar dois Berserker Loucão Duas Valkyrie pra gente ver Um Jar Não dá Quero ver essas nove Aqui também não dá Vamos lá, vamos ver as Valkyrie As Valkyrie ficam voando Olha que da hora, velho As Valkyrie, elas lutam de ponta cabeça, cara Que louco Ninguém pega elas Ninguém pega Duas espadas, cara Nossa, as Valkyrie são muito OP Cada vez que eu testo um exército novo Eu acho que é mais OP que o outro Olha lá, olha lá Espetinho, velho As Valkyrie fazem espetinho, cara Dos bichos, olha isso Nossa Nossa Depois eu vou no modo Se vocês preferirem, galera Depois a gente vai no modo No modo livre Pra colocar uns exércitos gigantes Fazer umas tretas, sabe De exército gigante Contra exército gigante Se vocês preferirem Vamos ver isso aqui O que é isso aqui? É um long ship? Olha que da hora Vou botar três desse Vou botar os Berserker Vou botar esse Jar aqui Não, não dá Os Brawler Vou botar os Brawler Vou botar dois Brawler Isso Vou startar Caraca O que esse navio faz, velho? Ah, ele traz os bonecos Ah, ele traz três bonecos Cada navio Entendi É, mas não é bom, não Não é bom, não Não é bom, não É, os caras até que são fortinhos Mas Talvez seja É Ganhamos, mas não é sorte, cara A estratégia foi meio louca Vamos, Farmer, meu Vamos lá Farmer contra Farmer Tome Ai, meu Deus do céu Olha isso Beleza Esses caras aqui são o que? Ah, esses caras da foice, mano Ah, agora sim Esses caras da foice são zica, galera Tem que se preparar Tanto é que a gente tem oito mil Agora a gente vai fazer o que? Esses caras aqui a gente já usou, né? A gente vai fazer um negócio bem louco Colocar uma balista aqui Certo Colocar uns arqueiros aqui atrás Colocar esses caras do shield aqui na frente Certo Vamos dar uma espalhada um pouco com os exércitos Esses caras das lanças E esses malucos aqui, ó Tá? Zeus Colocar o minotauro Colocar os Zeus do outro lado E mais uns arqueiros aqui ainda Só essa linha aqui Não vou usar outra Colocar mais esses caras aqui E mais esses caras aqui, ó Proteger nossos caras Ah, não tem como Vamos ver, vamos ver, vamos ver Nossa, Zeus Olha o Zeus, olha o Zeus Que louco Tá maluco o Zeus Tem cobra voando pra todo lado E a balista? Nossa, eu nem vi a balista, velho Eles viram isso? Esses caras são muito ruins Esses caras Tem que jogar de longe Porque se deixar chegar perto Essas minas aí da foice Era só uma morte em pessoa, velho Essas cobras eu não sei de onde que vem, não Mataram o Zeus, velho Ah, mas só tem uma Tome Caraca, mano Nossa, perfurou legal Aqui, olha Tá ferro, velho Puta vida, mano Nem sofremos Bom, galera Mas, ó Esse foi um vídeo de Tab, certo? A gente jogou um pouquinho A gente jogou bastante missão Na verdade, né, mano? E se a gente ficar aqui E continuar A gente vai jogar muito mais Tá ligado? Então Vou deixar vocês com spoiler Da próxima fase Certo? A próxima fase é louca Tem a galera aqui Certo? Já temos aqui nosso exército É só dar start E o pó vai fechar? Não, é exército dos caras Mas isso vai ficar Para o próximo vídeo, galera Então se vocês gostam de Tabs Quer ver bastante vídeo Desse jogo aqui Deixa o gostei Que aí a gente vai Você entendeu? Pro Que aí a gente vai Para os outros modos Incluindo o Sandbox Que aí vocês vão dar Falar qual bicho Que vocês querem Contra qual bicho A gente bota 200 de cada lado E vê o pó cantar Beleza? Então é isso, galera Se gostaram do vídeo Clica no gostei Deixe o seu like Se inscreva no canal Vejo vocês no próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau, 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 tchau 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 Tchau, 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 tchau